O recadastramento biométrico acabou, mas o eleitor que não compareceu ao cartório eleitoral pode regularizar sua inscrição até a próxima quarta-feira, onde o serviço de transferência do domicílio eleitoral e alistamento para emissão de títulos eleitoral aos jovens, pela primeira vez, estão sendo realizados. Quem não fizer nenhuma dessas operações até o dia 7, só depois da eleição. Aqui a gente vai atender o eleitor até quarta-feira, no horário de 7 da manhã às 7 da noite. O eleitor tem que comparecer munido do título eleitoral original, comprovante de residência e documento oficial com foto para realizar qualquer um desses procedimentos. No caso de homem acima de 18 anos e 45 anos, tem que ter o alistamento militar. E para transferir o título, o eleitor precisa comprovar que mora aqui em Parnaíba há pelo menos 90 dias. Então, o comprovante de residência tem que ser datado de pelo menos janeiro, para que ele possa realizar esse procedimento. A revisão e o alistamento não, é o comprovante de residência atual. A procura por esses serviços no cartório da terceira zona e quarta zona de Parnaíba é constante. O horário foi prolongado para atender a grande demanda de eleitores, das 7 da manhã às 19 horas. Para quem não fez o recadastramento biométrico, por mais que o título esteja cancelado, o eleitor não paga multa. Este eleitor está satisfeito por regularizar sua situação perante ao cartório. Ele convoca os demais para fazer o mesmo. O voto é importante porque é a nossa segurança. O brasileiro tem que saber votar para o futuro do nosso país. Tanto que eu trouxe minha filha, que está completando 18 anos agora, para ela tirar o título e eu estou atualizando o meu com o da minha esposa. Tanto que eu trouxe minha filha, que está completando o meu com o da minha esposa. Tanto que eu trouxe minha filha, que está completando o meu com o da minha esposa.